Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje estou inaugurando um quadro nesse canal chamado Momento Nostalgia, que vai consistir nesse seguinte. Vou trazer sempre que possível algumas coisas que fizeram sucesso na década passada, por exemplo, brinquedos, propagandas antigas, os primeiros computadores, dentre outras curiosidades. Hoje vou trazer para você os 10 brinquedos que fizeram sucesso na década de 90. Não é os top, apenas 10, porque não dá para colocar todos os brinquedos aqui em apenas um quadro. Então, como eu disse, vou mostrar para você os 10 brinquedos. Não é o top, mas alguns brinquedos que eu me recordo aqui e vou contar, fazer uma prévia do ano que foi lançado cada brinquedo. O primeiro que eu vou mostrar para você é este brinquedo chamado Tamagotchi, ou seja, foi muito conhecido assim como o bichinho virtual. Ele foi febre na época para criança, adolescente, e até mesmo os adultos passavam horas alimentando aquele bichinho, cuidando do bichinho virtual. Ele foi lançado em 1996, esse brinquedo aí. Mas, até hoje, você procura nessas lojas de 1,99, 1,99 só que não, né? Você entra lá, tudo é mais caro. Você pode encontrar um pouquinho mais moderno, claro, e também você pode encontrar nas internets mesmo. Nas internets você pode encontrar isso aí, certo? Então, esse foi o primeiro brinquedo. Eu colocando aqui, não é por ordem de melhor não. É simplesmente aleatoriamente, beleza? Então, o primeiro é esse bichinho virtual, para quem gosta, eu mesmo não brinquei a brincar disso aí, não. O outro brinquedo foi o boneco do fofão, é isso daqui, ó. Apesar do personagem ser mais antigo, o boneco ainda era muito amado pelas crianças na década de 90, o sucesso não foi tão grande, mesmo porque, particularmente, o boneco não é lá essas coisas, entendeu? Então, isso aí fica o número 2, agora eu parto para o número 3. Lembrando que não é em ordem de melhor não, entendeu? Aleatoriamente. E o terceiro brinquedo, que não poderia faltar na década de 90, que passava a família dinossauro, entendeu? Se você é da época, do final da década de 90, certamente você vai se lembrar que passava um seriado muito famoso, ficou muito famoso no Brasil, chamado Família Dinossauro, onde tinha o Baby, né, que era o caçulho da família, que foi lançado esse boneco aqui, ó. Ele, claro, não era assim para todo mundo, né, era um pouquinho caro, mas ele, todo mundo queria pegar esse boneco, queria ter esse boneco, né, e ele tinha uma cordinha atrás onde puxava e falava as palavras em inglês. Ninguém entendia nada, mas, claro, todo mundo adorava esse brinquedo. O quarto brinquedo, esse aí era popular, todo mundo poderia ter aqui, já que você comprava um pirulito, né, e vinha esse brinquedo aqui, chamado Pirocóptero, nome esquisito. Aí você colocava na mão, né, e girava isso aí. Então, esse era bem barato, todo mundo tinha, bastava comprar um pirulito no mercadinho qualquer da esquina, que você já vinha com isso aí. Aí você colocava na mão, né, e rodava assim, via a hélice e voltava. Na época era muito engraçado, olhando hoje, eu não vejo que graça, mas também, se você comprar aquele spin também, né, não dá nada, se só gira, aí fica girando. Então, esse Pirocóptero era o spin de hoje, entendeu? Então, se alguém criticar, ah, mas é sem graça que gira assim, naquela época eu acho da hora, né, hoje eu acho uma besteira, né, mas é melhor do que ficar também só no Zap Zap, né. Outro brinquedo também que deu uma febre assim, mas na minha opinião nem tanto, foi esse Gelolobus aqui, era um cubinho de gelo, que vinha na promoção da Coca-Cola, lançado em 1997, mas eu, pra mim, não deu muita nada não. Deu mais propaganda isso, do que uma febre nacional aqui sobre esse brinquedo. Mas como era um brinquedo da época, ele foi lançado em 1997, que era uma promoção, você juntava 10 tampinhas, né, de metal e, ou 5 de plástico, né, você trocava por um desses aí. O sexto brinquedo é os bonecos do He-Man. Claro, se você não viveu nessa época de 90, certamente você não ouviu falar. É um desenho que passava, né, e então lançou esses bonecos aqui, ó. Todo mundo queria, claro que todo mundo queria o He-Man, que já que era o líder, né, onde vi outros bonecos também, o esqueleto e tal. Era um pouquinho caro, eu confesso que eu não tinha, né. Eu mal tinha o Pirocóptero, vai ver um boneco desse aqui. Na época era caro. Hoje eu não sei quanto custa, mas naquele tempo é um pouquinho caro e todo mundo queria. Quem não queria ser o He-Man pelos poderes de Grayscale, né? Agora o sétimo brinquedo, eu achei da hora. Eu vou deixar falar isso, eu vou deixar o, 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 eu achei melhor pro final. Esse aqui é o sétimo, esse é o Blink Game, né, que fala que é 99 jogos em 1, que na verdade são 3 jogos, tudo repetido, mas é da hora. Eu, eu brinquei demais disso aí, muita gente brincou. Até hoje ainda existe isso aí. Você pode procurar nessa lojinha de 1,99, é um joguinho bacana. Hoje também ninguém quer, né, só quer o Zap Zap. Mas esse brinquedo aqui fez muito sucesso mesmo, nas décadas de, é, de 90. E na época era muito barato esse brinquedo. Esse brinquedo custava aí 1,99, você ia nessa lojinha, até aí você encontra, entendeu? Bacana, da hora. É o joguinho que eu tinha, o joguinho pra você montar, né, aquelas pecinhas lá e a cobrinha, né? Que antigamente nos primeiros celulares existia essa cobrinha também. Mas isso aqui, eu acho que um dos brinquedos que marcou, dentro desses 10 aqui, é esse e um outro que deixava o final. Que, na minha opinião, um dos melhores é o Brink Game, né? Quem nunca brincou com esse, quem não é da década de 90, do ano 2000, não brinca com esse aí e não sabe o que tá perdendo. Inclusive, até hoje mesmo, você pode brincar dele, é da hora mesmo, bacana. Então, o oitavo brinquedo aqui eu achei da hora também. É o Yo-Yo, entendeu? O Yo-Yo foi uma febre muito grande, todo mundo tinha, cada um tinha forma diferente, colorido, tinha branco, tinha azul, tinha amarelo. E tinha uma fábrica de bolachas aqui, que tinha promoção, que você juntava umas figurinhas, né? Dentro do pacote de bolacha, tinha figurinha, você pegava e depois trocava uma certa quantidade no mercado ali, que tinha um... Que era conveniado, né? Com essa fábrica de bolachas, muito famosa, e você trocava com o Yo-Yo. Ou então, você também poderia comprar separadamente. Mas o Yo-Yo aqui fez muito sucesso, muito bom mesmo, em tentar fazer a capital de algumas manolas voltam ao mundo, que eu mesmo nunca dava nada, me machucava, entendeu? Mas eu achei da hora, e eu não tava nem lembrando disso aí, porque esse aqui compete, na minha opinião, com o Brink Game. Que eu não brinquei, que eu não brinquei, eu brinquei, e esse de Yo-Yo aqui. Mas o próximo, vamos ver qual é o próximo agora? O próximo era o Power Hand. Embora que no começo eu gostava muito de assistir o Power Hand. Depois eu comecei a perder a graça, mas eu fui tipo crescendo e percebi que ele ali era um... Era um cara atrás daquela roupa, sabe? Daquela fantasia. Mas eu nunca fui fã muito do Power Hand. Mas eu lembro que na época eu só gostava muito do Power Hand e queria esses bonecos aqui. Então, esses bonecos que foram lançados, todo mundo tinha o seu preferido. Nas brincadeiras na rua, pra ficar brincando de lutinha e tal. Eu, particularmente, eu não fui muito, assim, fã do Power Hand. No começo eu gostava mais do seriado, caçar de manhã, numa TV, né? Eu nem me lembro. Eu achava da hora, só que eu tinha que ir, eu estava à tarde, eu tinha que ir pra escola. Acabei deixando de gostar e fui crescendo também, né? E deixando de gostar dos Power Hand, mas foi uma fé que todo mundo queria imitar ou ter o boneco. Vamos lá para o próximo e para finalizar com chave de ouro? Não, chave de ouro para mim, né? Na minha opinião, foi esse brinquedo aqui, foi pra mim, foi o top mesmo na época. Foi o Super Nintendo. Cara, Super Nintendo, pra quem nunca jogou, vale a pena jogar porque é um jogo da hora. Dá pra você te investir bastante. Não tem comparação com o motor gráfico que você tem hoje, do Play 3, P4, do Xbox, do Xbox One. Mas é um joquinho da hora. Na época, cara, todo mundo queria ter um Super Nintendo desse aí, mas nem todos tinham. Porque se você quiser jogar a grande maioria, você teria que ir, por exemplo, num fliperamo. Naquela época nós chamávamos de title, né? Quando tinha umas mesinhas com as televisão, umas caixotes de tubo, sabe? Acheava bacana. Jogava Super Mario. Jogava Donkey Kong, Country 1, jogávamos também Country 2, 3, Donkey Kong, Country 1, 2 e 3. Jogava também Mortal Kombat, dentre outros. Também vale a pena você, até hoje mesmo, eu acho que vale a pena. Se eu encontrar um barato desse aí, eu vou comprar um novamente. Eu acho bacana. Então, na minha opinião, esses três que eu citei, que foi o Brin Game, que pra mim foram os melhores, foi o Yo-Yo e também esse Super Nintendo. Se você quiser dar uma sugestão de o que você quer ver aqui, dê essa sugestão através dos comentários ou então através do contato, valeu? Então, pessoal, eu vou me despeçando tudo aqui. Peço desculpa por algum vacilo, que é a primeira vez que estou gravando esse quadro aqui. Se eu deixar de dar alguma informação, faça os comentários aí, que eu vou corrigir nos próximos vídeos. Então, eu espero poder contar com você. Se inscreva no canal. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.